Fala galera, tudo beleza? Hoje estamos aqui no Boco Boco E eu estou junto com meu irmão Fala galera Eu estou aqui junto com meu irmão E hoje a gente vai invadir o mundo das pessoas E começar a perturbar elas Pra ver se a gente sai Expulso Então Eu e o meu irmão vai entrar aqui Eu estou entrando aqui no mundo da pessoa E eu estou colocando aqui pro meu irmão também Parece que a pessoa Deixou eu entrar É Oxe que legal Pronto Meu irmão está entrando aqui também Davi né Ok Com isso você pode colher Que parte do reino ficar Ok 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 Nossa Que mundo legal pessoal Eu pego pena de De fazer isso aqui Uma moeda aqui Como que eu pego Um bicho Um bicho Pessoal Eu estou com pena de destruir isso aqui Olha que legal Eu vou perguntar onde é que ela está Onde você está Onde você está Não é a tua Olha A de Saiu Nossa pessoal Nossa pessoal Oi 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 avi Deixa eu deixar Dentro do meu palácio Ela aqui Eu estou botando comida para a pessoa Oi Nossa É isso aqui Não destoa Davi Sério Que coisa boa Mandou um áudio Deixa eu ver Dentro da casa do peito Obrigado Pessoal Que Perfeito Que mundo legal Um negócio Vamos dar um personagem aqui Chapéu de Bofrang O meu príncipe do reino doce E a princesa do reino fogo Não E o príncipe do reino fogo Cara que o príncipe doce tem uma irmã Legal Mazu Rouba um azul Rouba um azul Não Davi Deixa o cachorro dela aí Se vai que ele planta não é Nem maju é Davi É quase assim É não maju é pequenininho Tá sopendo Que legal pessoal Ei pode pulsar Vem aqui Eu vou me apresentar Eu sou a princesa Abacate Sucar Pobre né Tem pode Desclarada Prazer Como que eu encontro ainda Um dia mesmo Um domingo O que Tá aí pra que Então que tem item Aperta aqui no inventário Não distorce Tá Davi Tá Pessoal Pessoal Que coisa Legal Que negócio Legal pessoal Que legal Que legal Não tem Não tem Não tem Não tem Bocu Invadir o mundo das pessoas. Sim. Isso, olha. Pegaram. E o seu mundo é incrível. E o seu mundo é incrível. Assim, assim. O que eu faço? Deixa eu pegar. Laranja. É meu irmão. Ajude. Pessoal. Eu não consigo escalar. Falei errado. Os banquetes. Que incrível. Que incrível. Aparei, olha. Davi, não diz sonho não, tá? Não é pra destruir não, Davi. Não é pra destruir não, Davi. É mais não. Não é pra destruir não, né? Era pra trolar, mas eu desisti. Esse vídeo agora vai ser sobre invadir muitas pessoas. Só. E eu invadi dessa. Parece que o chefe tá descansando. Tá bom. Tô indo. É só ir daqui. Tá bom, peraí. O mentor, como é? Legal, não destrói. É tipo um nerd. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pipa, pipa. Ela tá escrevendo. Agora deu uma paradinha. Aqui onde os soldados ficam pra descansar. E cadê ele? Eu. Também pra olhar os prisioneiros e proteger o palácio. E cadê eles? Eu não consigo subir essa escada, pessoal. Ah, consegui. Eu tô vendo que você tem um microfone aqui, pessoal. Então, né? Tem vagas pra quem quiser. Ah, tá. Oxi. Ciana. Aqui. Aí é o banheiro dele, ok? Ok. Tá bom, fazia, hein? Até tem um aquário. Legal. Ela tá apresentando palácio. Pessoal, que negócio legal. E aqui onde ficam os prisioneiros. Pode ficar careca. Uau. Cadê? Eu gostei. Que... Incrível. Uau, que incrível. Deixa eu ver. Vamos banhar, hein? É aqui. Tá. Davi sabe que mundo legal, não é? É. Eu amei esse mundo. Sal. Se vocês estivessem jogando aqui, eu tenho certeza que vocês iam gostar, pessoal. Porque esse mundo é incrível. É incrível. Eu só não gostou desse vídeo. Mas não sei, né? Pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações. E compartilhar com os amigos, porque eles vão me ajudar muito. Por onde ela tá escrevendo, né? Eu tô com a minha roupa. Neto, Pixi, olha, olha. Olha, que legal, olha. É. Esse cara parece um Harry Potter. Esse cara parece um Harry Potter, que tá... Que lindo, é meu lindo. Boa, não sei se tá. Aqui são os quatro zósceles. Não parece o maior, mas pode mudar. Tá. Até. Bem. Não parece... Ahem. Ai, eu vou passar. Não sei se que... Não, isso significa que é um... Não sei se que... Não sei se que... Mas não sei se que... Ou, não sei se que... Eu vou passar. E esse é o meu quarto ideal, no meu castelo Uau 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 Pessoal, muito legal Cadê ela? Achei Isso aqui é a varanda Harry Potter Oi Aqui eu vou falar com o povo Ou Aqui eu vou falar com o povo Ou olhar a linda lua Parabéns Tu mandei uma coisa Vamos bater barro Não, não Ela está apresentando o castelo E tu está botando Bora bater barro Eu vou O 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